Bala ainda atrás pra linha de fundo, conseguiu o cruzamento na área, olha o gol, Vitão! Gol! Uma vez na direita, Wagner, devolução pro Pedrinho, levantamento no Júnior Russo, chegando o toque do Carlos de cabeça! Gol! Ele faz mais uma boa jogada, ela voltou, vai fazer o gol! Gol! A direita, enfrentando as vaias, o torcedor jogando junto, tem cruzamento do Romero pro desvio! Gol! Nathel, volta o lance aqui no meio, não chega no Xavier, Matheus Vital com a sobra, tá no mano a mano, cortou pra dentro, bateu pro gol! 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 Gol tá para o Timão, em Itaquera com 36 minutos do primeiro tempo! Puxou o disputa lá no alto, a bola sobra pro Vital! Recuperou, carregou na entrada da área, clareou pro pé direito, bateu, colocado! Gol! Levanta enquanto é isso, o Lázaro fica sentadinho, bota aqui! Vai sobrando a bola, Matheus Vital, tomou, ajeitou, bateu pro gol! Vital! Gol! Vital, Luan, Cantijo, sabe a linha, funcionou, vem o chute! Tenta avançar, foge da falta, ainda ele, grande lance do Vital, olha o golaço! Que bola! É bom passe, vai pintar mais um do Corinthians! Gol! Pro jogo, e na soma dos dois tempos, eu mudo meu voto, voto no Nenê também. Olha o Gil, tocou a bola pro Matheus Vital! Gol! Que é o oitavo, olha o Matheus Vital, pé direito, caprichou, bateu! Gol! Matheus na sequência, se livra da marcação, driblou, Matheus Vital, grande lance, lá vem Corinthians, ajeitou, bateu pro gol! Gol!